Porta está à coxa. Olá, está tudo bem? Bom dia. Então, onde é que nós estamos aqui? Estúdios Eco? Estamos no novo Estúdios Eco, no Vinha Folha, a estrear. Queres fazer a tour? Quero, olha, isto não é, não há grande tour, quer dizer, isto é uma sala que foi inspirado no estúdio do Daniel Lanoá, que ele tem, a sala onde faz tudo. Eu tenho tudo pronto, sempre, agora. Tenho aqui o piano, a bateria, já toda micadinha. Queres começar daqui por esse lado, se calhar? Sim, este piano é novo. Eu tinha um piano da minha avó, pá, que era muito giro, mas estava todo estragado, então trocámos por este que ainda nem afinado foi, ou seja, eu levei para aqui. Ainda está tudo a estrear, dá assim para gravar. Já se compôs aqui, mas ainda não se gravou nada. A bateria já gravou, já vou tirar esta cadeira aqui da frente. Esta é a minha Ludvigzinha, da Beatles, americana, que é assim, uma bateria muito fiel, sempre com peles da Rémi e pratos da Zildjian, que é a minha cena e também faz parte da minha parceria com a Road Crew, por isso também gosto muito. Gosto muito disto. É uma bateria que está montada para eu tocar, mas depois quando a malta vem gravar, ajeita a seu gosto. Eu gosto de ter as coisas todas prontas. Quando tinha outro estúdio, tinha sala de captação e regi, às vezes me dava um bocado a preguiça de ir para o outro lado gravar assim, faço as coisas aqui e tenho uma grande mais-valia, que é tenho uma arrecadação que vou mostrar aqui ao lado, onde a parte menos glamourosa fica guardada. Tenho aqui um pormenor engraçado, que é que temos um microfone de rumo de bateria aqui dentro. Ou seja, eu gravo baterias com a porta aberta. Ah, cápis a bateria desde aqui. Sim, e ganhas um rumo. E esta sala foi ao contrário da outra que nós tínhamos, que eu fui assim meio acampando lá. Estava lá com o João Mendes, que também está aqui comigo, mas eu descobri aquilo já montado aqui. Isto era um escritório. Isto são complexos escritórios e houve puxão e teto e paredes e isto é uma sala que ficou a suar mesmo muito bem. E aqui ao lado há uma sala de um Simões que trabalha comigo e depois tens uma copa lá no fundo onde nós almoçamos e vemos café. Já peixes de café há bocadinho. Fingiste agora que entraste pela primeira vez. Agora vou-te mostrar aqui este microfone que tem um valor de sentimento especial, que este é um Neimanu 87, que é um microfone bastante comum, mas é de 78 e que eu ganhei o leilão do eBay para este microfone no dia em que o meu filho mais velho nasceu. Ou seja, eu estava tipo no hospital e eu já estava sem esperança nenhuma de ganhar isto e não me dava muito jeito de ganhar o leilão naquela altura, mas olha. Mas parabéns. Tenho gravado muito com este, principalmente vozes e acústicas e agora estou super fã deste A.E.A. Que é um Ribern, tipo, eu chamo-lhe, é o Frank, porque era o micro que o Frank Sinatra usava. É um Ribern de membrana larga, pá, eu adoro este microfone. Aliás, tenho assim umas pérolas engraçadas, depois com o tempo. É o que tu usas para gravar as tuas vozes? É, gosto destes dois, mas eu também sou, eu tenho dois lados muito distintos. Eu tanto uso isto, como uso este microfone que imita todos os microfones, está-te ver? Eu sou super fã disto, é o Thousand Labs. É um microfone que corre plug-ins do Universal Audio e que tu escolhes o 67, o 87, o 47, o Recall. Pá, eu adoro isto, adoro isto como adoro o Kemper. Ou seja, tenho vários amps, neste momento, para teres uma ideia, o único que está aqui é este. E a coluna está só servida de munição para o Kemper. Eu tenho gravado para a IAqua, desde que fiz a banda sonora de 1986, para o Marco. Acho que deve ter micado o amplificador duas vezes. Isto para os puristas e para os meus amiguinhos guitarristas. Vocês vão-me todos crucificar. Exato. Mas a verdade é que eu adoro guitarras e acho que na minha cabeça o som de guitarras sempre vem mais das guitarras do que dos amplificadores. Por isso, apesar de eu ter bastantes amplificadores, já tive o Marshall original, já tive um Vox original. Agora tenho um Bassman original e tenho um Princeton, que é um combo que eu levo sempre para a estrada. Mas desde que fiz o 86, isto é super, o som, pá, é incrível. Mas tu és um AMA Universal Audio. Sim, porque também tenho, felizmente sou um dos endorsers portugueses da Universal Audio agora. Quando comecei a comprar não era. Então tenho, a placa meia é esta X16, que é o conversor de 16 e 16 áudios da Universal Audio. Onde eu tenho ligados este lado todo analógico. Os heritagens, os níveis. O lado analógico liga à AX16. O Kemper também está ligado direto à AX16. E aqui, estas duas X8Ps, tem os 16 Prés Unison, que é a tecnologia deles que emita outros Prés e outros compressores e utilizadores. E o hardware todo tem o comportamento, supostamente, parecido com o hardware. Eu tenho isto tudo ligado a uma Stage. E agora até tenho estado a usar mais este lado da esquerda, que este lado não está todo ligado. Tenho os MIs ligados sempre para o Norte, mas é mais para munição e para poder. Tenho a Di-Nive também direto às Apolls. Depois tenho aqui a parte da mistura. Tenho o Summing de 16 canais. O Summing de 16 canais, que volta para os Apolls. O Clock para agarrar isto tudo. E tenho aqui um EQ e um Saturador. É um Equilizador Stereo e um Saturador Stereo, que é tipo... Vai ser uma espécie de uma fitinha. Ok. E depois tenho ali um Compressor Mendelica, onde passamos as misturas. Quando se faz aqui, é esta cadeia. Sumador, Compressor, EQ e esta Saturação. Quer dizer, uma coisa é mais estragar os discos dos outros. Tenho este controlador de escuta novo, que é incrível, da Dromar, que é espetacular. Dá para ligar os 3 pares monitores em um sub. Podes fazer mute a tudo, aos graves, a lutes, aos médios. Podes inverter a fase, trocar os monitores. E escuta, já estou com os barefoot há algum tempo e gosto muito mais delas nesta sala do que estava na outra. Porque quando viemos para aqui, ainda não tinha sala de tratar dele. Estava um grave incontrolável. Estava assim uma coisa mesmo estranha. E eu também não sou... Atenção porque eu não sou técnico. Por isso eu não... Eu gosto de coisas... O... 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 Isto tem que ser tudo João Só Friendly. Tudo fácil de ligar e tem que tocar tudo à primeira. Quando não toca, eu fico logo assim meio embaralhado. A parte da informática até diminui relativamente. Mas... Tenho as Barefoot, depois tenho as Dynaldi a fazer um papel que faria um tipo no ZNS10, por exemplo. Apesar de soarem um bocadinho diferentes. Depois tenho dois monitores. Este aqui está sempre aqui para a mesa da UAD normalmente. Com as pluguinas, às vezes quando afina as vozes... Este é o console da UAD, não é? É. Já tenho tudo salvo. Por isso... Ou seja, se eu ligar a bateria... Está representando aí no Brotulo já está tudo. Os ganhos estão feitos, só muda... Tens que baixar ou aumentar depende da patada do indivíduo que lá for. Claro. Pois é isto. E é aqui que eu trabalho. E gosto muito de trabalhar aqui. Depois tenho a paranoia dos backups e das clouds e dos discos estentes e assim. Como é que tu fazes isso, backups e clouds? Ora bem... Então... Tens discos externos? Montes discos externos escondidos por aí? Tenho. Um, dois, três. Mas o que eu faço é... Os projetos que eu estou a produzir gravo-os direto para a Dropbox. Ou seja, tenho a Dropbox aqui na regia a fazer espelho para um disco. Por isso ele fica-me sempre salvo em disco duro. Mas sempre salvo na cloud. A pessoa chega a casa. Preciso de ir fazer a aula de uma sessão. Já lá está. Já lá está. E depois, a meio do processo e todos os dias faço um backup para a minha cloud. Tenho uma cloud de quatro teras que conseguimos aceder e que tem os discos todos antigos. Aquela malta que ao fim de seis meses se lembra que gostava de regravar uma voz. Claro. E está aí, não é? É aí que estão essas coisas. Depois é que eu tenho este tecladinho midi para gravar umas coisas. E o Nord tem a grande vantagem para quem não toca piano como eu que está para transpor. Ficamos os melhores escutantes do mundo. Exatamente. Bem, depois isto mudou um bocadinho consoante o projeto. Ali daquele lado tem as caixinhas da escuta do P16 e os tripés. Vou-te mostrar ali se conseguimos lá chegar os microfones. Aqui tenho os outros microfones, quase todos. Tenho a R20, depois tenho aqui o AM88. Depois tenho os meus 421s, os 441s. Tenho este que é lindo, que era um microfone que se usava, que os Beatles usavam. Que é um dinâmico 61, que é espetacular. Este Sennheiser. É lindo, vou morrer. No último videoclipe pus isto na voz. De facto nunca gravei voz com ele, mas fica bonito no vídeo. Copperphone, que é aquele tipo de clássico. Claro. Copperphone, também já vimos esse tipo de barata. Depois tenho aqui, estes são os meus microfones preferidos. Os M160s são os Ribbons espetaculares. Tenho dois. Eu queria começar a perguntar isso. Se só pudesses levar um micro para uma ilha deserta? Vá a ver este. Este não. Vá a original se tivesse. Porque este é um clone do 67. Ok. Que eu adoro este microfone. Mas o meu, acho que se fosse para ilha deserta levavam destes. O SM7. O SM7? Não é preciso pop filter. É um micro super João So Friendly. Olha. Está pronto sempre. Aqui são os fontes de alimentação. Mas tenho aqui este também. Olha, também uso muito este. Este Soundtronics área que é surpreendente mesmo. Na altura quando comprei, pá, nunca pensei. Um micro moderno. Isto é em inglês, pá. Abbey Road. Em Abbey Road a única marca de microfones novos que entra é a Soundtronics. Sou uma marca pai com 15 anos. Percebe? Aqui em baixo deve ser cabos. E micro registrado. Depois tenho aí mais coisas espalhadas. Isto ainda não está muito arrumado. Tem ali os Coles. Também te posso mostrar. Também são os grandes clássicos. Deixa-me cá ver. Vou-te mostrar um. Eu tenho três. Mas acho que são os três iguais para se dar para mostrar um. Tenho três. Isto é. Até vem assim com esta caixinha. Olha aqui. Isto é a Beatles, é má séria. Mariente. Isto é que é. Os gajos em Abbey Road compram Coles novos para reparar os antigos. Mas ainda não são baratos estes microfones. Mas é assim. O setup básico para safar. Tenho sempre um condensador pronto para gravar umas acústicas. Aquele microfone para fazer umas vozes e uns cores. Eu gosto muito de gravar cores à secretária. Mão no rato. Pessoa rápida a fazer e é assim o meu processo. Mas isto é um estúdio mais de... Hoje em dia. É um estúdio mais de composição. Ou seja. Não continuo a passar os projetos para misturar e masterizar nos chitos. Não é daqueles tipo... Não quero fazer tudo porque não sei fazer tudo. Este espaço é um upgrade ou uma nova versão do estúdio Zé anterior. Também em Louros. Estamos em Louros. Sim. É do outro lado da rua. Do outro. Eu acho que é os dois. É um upgrade e uma nova versão. Ou seja. O outro. Quando fui para o outro lado. Para o estúdio antigo. Comecei só com uma regi. Com uma sala mais pequena que esta. Ainda gravei lá um disco inteiro. Produzido por mim pelo Bruno Rafael. Com a banda toda de fones. Assim meio rock'n'roll. E depois a banda que estava a ensaiar na sala em frente saiu. E eu fiquei com a sala também. Aliás. Foi durante um disco que gravámos juntos de Tiago Lamy. Foi pouco tempo depois que eu fiquei com a sala em frente. E aquilo depois ganhou assim. Aquela forma clássica de estúdio comercial de regi e sala de captação. E que funcionou durante algum tempo. Só que a sala era um bocadinho morta. E tínhamos uma oficina de construções de guitarra em cima. E aquilo era assim. Bastante rock'n'roll. E eu fui. À medida que fui fazendo coisas. E produções. E músicas minhas. Fui tendo. Criando a necessidade de ter um sítio. Só para mim. Que as coisas estivessem todas à mão. E surgiu esta oportunidade. Foi por acaso. Fui beber café. Ao sítio de Almoçávamos sempre. Estava lá o senhorio deste espaço. Entretanto. Vim ver estas salas. Depois o Nick Suave. Que está a produzir o teu disco. E que eu estou a produzir isto dele. Temos tipo produtores em cadeia. Estamos tipo produtores em cadeia. Acho que ele está escondido aqui. Eu fui lhe dizer. Olha ali umas salas para alugar. E ele veio com o Bigos. Que trabalha com ele. Fazer fotografia e vídeo. E eles também alugaram uma sala aqui. Por isto agora temos assim. Um web criativo. Em que. Está o Suave e o Bigos numa sala. O Nuno Simões. Que é o meu músico. Trabalha comigo. E co-produz muitas coisas comigo. Aqui na sala lá. Por isto temos uma copa. Onde almoçamos todos juntos. E é assim. E o João Mendes também trabalha aqui comigo. Por isto estamos. É engraçado que estamos aqui todos na mesma. Tentamos mais. Porque agora está cá o Suave e o Bigos. E cada um tem o seu sítio. E isso para a minha cabeça tem sido muito importante. Hoje em dia tens acesso. Tens acesso. E tens este estúdio. Cheio de equipamento incrível. Porque sou completamente maluco. Mas sim. Mas já lá vamos. Sim, sim, sim. Vamos perguntar sobre as maluquices do dinheiro que a gente gasta em gear e das coisas que nós compramos. Mas eu queria. Tenho curiosidade em saber. Como é que foi o princípio. O primeiro estúdio. O primeiro setup de gravação. Como é que começou este bichinho da produção musical? Ok. Queria primeiro mandar um abraço para o Nelson Carvalho se ele não estiver a ouvir. A culpa é dele. Não. Estava a produzir um disco do André Sardé em 2011. E na altura estávamos a gravar na Valentim. E o Nelson Carvalho disse-me assim. Ora, tu devias comprar uma M-Box e uns APIs que assim podias gravar os cores em casa. E estava em casa dos meus pais, não é? Em microfone. Comprei o SM7. Foi assim. Tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Mandámos vir. Foi com o caixa de produção do disco. Mandei vir os APIs, o M-Box e o SM7. Que depois me foram muito úteis para o disco da Carolina dos Lentes que eu produzi a seguir. E que já... Estamos em que ano aqui? Estamos em 2011. 11, 12. E depois comecei em casa dos meus pais. Havia um quarto. Os meus pais, na altura, o meu pai estava em Moçambique. Eu ia viver. Ou isso foi depois. Não sei. Mas eu ocupei aquilo basicamente. Minha irmã e ele há pouco. Aquilo assim era assim o meu estúdio. E há tantas vezes aquela coisa de acordar e gravar as guitarras de pijama. Eu sempre gostei muito da coisa de poder gravar coisas em casa. Mas tinha problemas. A sala não era tratada. Tinha muito eco. Só o SM7 é que me safava. Porque é um micro dinâmico. Aquilo era o mais... Mas já teve o SM7 bem que me deu. Comprei o SM7. Foi o primeiro microfone a sério que eu tive. E depois ensaiava ali no Nirvana numa sala partilhada. E às vezes ia para lá fazer umas gravações. Só que dava tanto trabalho monta e desmonto. Depois há um belo dia que estou num concerto com o João Mendes, o meu companheiro de longa data. Que foi o primeiro concerto que ele veio fazer comigo como técnico. Porque ele me disse, olha ali um sítio em Londores. Onde tem uma oficina em cima. Que era um estúdio onde eu estava. Que aquilo vai ter umas salas para alugar. Não. Não foi nada assim. Desculpa. Eu tinha uma guitarra estragada. E eu disse, tens que ir ao Guitar Rehab arranjar a guitarra. E eu disse, está bem. Cheguei lá e disse, o que é que é isto tudo? Ah, isto era um estúdio. Sala de ensaios. Agora está tudo para alugar. Eu fui lá acima ao Hugo na altura perguntar. E fiquei logo naquele dia com a sala de baixo. Fiquei com uma sala só a mim. Que era para ser uma sala de ensaios. Depois o que acontece? Começas a levar os press para lá, os microfones para lá. E num instante aquilo transforma-se num... Gravas os ensaios, depois de repente... Num instante aquilo torna-se um covil e de repente estás a gravar discos lá. E assim foi. E deixei de gravar a grande parte, a grande base. Eu não sei se foi uma coisa ao vivo com toda a gente. Mas mesmo as bandas grandes gostam de vir para aqui. As pessoas gostam. Cada vez tenho mais a sensação que a malta gosta de estar juntinha. Sim, sim, sim. E eu acho que isso dá um ambiente engraçado. Aqui temos esta copa que é fixe. Agora vamos ter que a malta gravar num fim de semana. E as coisas vão se fazendo. Também... Desculpa interromper-te. E a dizer-te a propósito das pessoas estarem juntas que isso também aumenta a produtividade, não é? Não achas? Ou não? Sim, sim. Claro que sim. Eu tenho a sorte de trabalhar com várias pessoas muito talentosas e rápidas. Eu acho que o grande problema desta indústria é que a malta queixa-se que não há trabalho, mas eu estou convicto que há trabalho para fazer. Claro. Acho que as pessoas não estão dispostas a trabalhar ao ritmo que é preciso e há muitas excedências que têm de ser feitas. Ou seja, tipo, o que interessa é o cliente final. Seja eu, o meu disco, o João Só, ou sejas tu, se ires de gravar cá um disco, ou o Suave, ou o André Sardê, ou o Rui Veloso, ou quem for. O cliente é que decide qual é que é o produto e como é que ele vai embrulhado. E eu, antes, achava que a coisa não era tão assim e que era preciso... Claro que o input de quem faz parte do processo, de quem grava, de quem mistura e de quem produz é muito importante, mas o cliente é que vai levar aquele disco para o resto da vida. Nós, ao fim de três vezes, temos a fazer outro. Eu tenho essa sensação de coisas que gosto mais ou menos dos meus trabalhos antigos. A maior parte gosto porque sei que trabalhei com pessoas que me respeitam. Eu, por isso, não guardo más recordações, mas tem piada, tenho-me apercebido disso. Às vezes, assim é um bocadinho. João Mendes, que eu cito aqui muito e diz sempre, é para pintar de amarelo ou para pintar de azul. É um bocadinho assim. Pois, pois. Mas é mesmo. Isso é interessante. E já agora, a propósito disso, tenho curiosidade em perceber também como é que é o teu processo criativo barra método de trabalho. São duas coisas distintas. Se calhar começando pelo processo criativo, como é que se faz uma canção dos bons sons? Depende. Olha, agora, antes fazia sempre letra primeiro e a canção depois. Se bem que quando estava a escrever a letra, já tinha uma melodia aqui a assombrar-me a cabeça, por isso a coisa saía relativamente rápido. Hoje em dia, às vezes, começo a tocar um instrumento qualquer e começo a grunhir umas coisas que me sugerem palavras que depois vão dar uma letra. Mas depende. E agora, ando com uma fase horrível, horrível não é horrível, em que nada me sai na guitarra. Ou seja, tipo, na guitarra sai-me tudo igual por isso. Ou vou tocar piano, ou vou tocar baixo, para ver se tenho, ou mesmo só há variações com um ritmo qualquer, para me sugerir outros horizontes. Mas sim, é relativamente simples e eu sou relativamente rápido a terminar as canções. Às vezes não ficam tão boas, como lembro perfeitamente que tenho sempre essas conversas com o Miguel Arous, que é muito do meu amigo, e que ele, tanto eu como o seu melhor e as letras, eles levam aquilo ao mais ínfimo detalhe. E por isso é que as letras são tão boas. Eu tenho algumas em que tenho mais sorte porque saem melhor e outras que me saem pior. Mas se eu vou fazer muitas revisões, normalmente piora. Essa é uma questão importante e também queria perceber como é que tu lidas com prazos. Eu adoro prazos, eu sou muito organizado. E organizado, quer dizer, agora por acaso desde que tenho filhos, quer dizer, sou menos organizado. Mas sou metódico, ou seja, isto é o meu day job. Eu chego aqui às 9 e chego a casa às 8 da noite. É raríssimo fazer noites. É raríssimo entusiasmar-me e está a correr bem, bora lá ficar até às 3 da manhã. Porque tenho uma família em casa e não quero fazer isso. Porque não vai ser produtivo. No dia a seguir prefiro levar uma ideia a 3 quartos para casa e no dia a seguir, chegar aqui e tal, 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 tal. Do que estar a esticar. Ou então às vezes se for mesmo uma coisa, por exemplo, agora este fim de semana, os 4 e meia vêm cá gravar e só podem gravar à noite. E vêm à noite. Mas é porque só podem gravar à noite e isto já está negociado com a minha mulher há não sei quanto tempo por causa dos miúdos. Por isso não é uma coisa que eu não vou decidir se eles também vão ficar à noite. Essa coisa também sempre foi um bocadinho o meu... Faz parte da minha personalidade, dos meus valores. Tipo, é muito importante quando estou em casa, estou em casa com os miúdos e já levo muito trabalho para casa dentro da cabeça. Por isso nem sempre é fácil. Sim. É mais bonito o que eu estou a dizer do que provavelmente o é nem realizar. Hoje em dia, redes sociais e conteúdos e partilhar as nossas obras e processos e métodos de uma forma muito mais tensa e complexa do que se fazia antigamente. Eu vinha para cá a pensar. Olha, uma pergunta gira para eu fazer, João, porque é uma coisa em que eu penso muito é se tu pensas na tua obra depois da tua morte. De vez em quando penso se os meus filhos e netos se vão orientar bem com o património que eu quero deixar, que era uma coisa que eu gostava, sei lá. Há quem trabalha a vida toda para deixar uma casa aos filhos para fazer negócio. Exatamente. Também gostava de fazer isso, mas acho que o meu património é a minha obra e a grande vantagem de ser autor e da propriedade intelectual é que eu morro mas fico cá na mesma durante um tempo e a minha família pode viver isso. Isso tem graça. E nesse sentido penso, nos conteúdos às vezes é engraçado para ir repescar umas coisas. Eu não sou... És uma pessoa ativa nas redes sociais. Mais ou menos, eu não tenho grande jeito. De vez em quando recebo umas mensagens do management a dizer, tens que alimentar as redes e agora por acaso temos o Biggs que nos está a ajudar e que tira umas fotografias e que tem acesso às páginas. Não se pode saber, parece que sou eu que faço tudo lá no Instagram. Os textos são todos meus. É normal ter uma equipe a sempre. Os textos são todos meus, ou seja, não sai nada, o Biggs não diz, olá pessoal estou a beber um sumo de laranja. Isso não faz. Mas eu sei que isso é muito importante, mas para mim é mais importante estar a gravar e a fazer músicas. Ou seja, por isso, se calhar as coisas às vezes moram um bocadinho mais. Também não tenho aquele perfil de artista da moda normal. Tem aquele ar assim bonitinho e gostoso para abanar a toalha de um lado para o outro nos palcos. Não é muito interessante. O Sfar está a cenar com a cabeça. Não sei se ele concordou com a cabeça. Não sei, não interessa. Mas percebes, a minha coisa sempre foi as canções e o resto, a parte que me dá mesmo muito trabalho é o resto. É como é que estás em palco, sentares nervoso, como é que se comunica. A coisa de fazer do palco uma casa é tramado. Depois já estás em carrila e fica mais fácil. Estes concertos que eu estou a fazer em Du tem uma primeira parte que são 40 minutos e que eu estou sozinho em palco. O primeiro foi aterrorizador. Depois o segundo... Tu lidas bem com o palco, mas tu tens uma boa presença de palco. Já vi concertos teus e, aliás, desde há muito tempo, não é? Sim, mas é assim uma presença... Sim, agora é genuína, sabes? Exato. Que eu sou muito preocupado... Mas foi fake-a tanto ele e o make-a. Não, não chegou a ser fake, eu estou só preocupado, imagina. Não, estou a dizer que eu estou a ficar fake. Sim, 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 sim. Completamente, sim, é um teatro. Estás ali. Sim, sim. Imagina, eu estou a tocar em banda e tenho tudo a pensar, será que o baterista se vai enganar no break a seguir? E se o gajo se engana eu olho para o lado, pá, que é o maior erro que não podes? Agora já tenho aquela coisa assim, pá pá, pode estar o mundo a acabar atrás de mim, que eu vou estar, como o John Lennon dizia, vou estar, eu se morrer, vou morrer de guitarra na mão. Tipo, quando foram para as Filipinas, estou a dizer, minha servos de morte, gajo, eu vou estar a olhar em frente, o Ringo está sentado com a polícia de cada lado, que eles diziam, o que é que eles vão fazer? Vão apanhar as balas, mas se alguém me der um tiro, o gajo vai fazer o quê? O polícia vai fazer assim. Podia ter uma entrevista contigo sem te perguntar acerca desta banda chamada The Beatles. Não sei se já ouviste falar. Já, pá. Sei que, não te consigo, posso te explicar que é relativamente fácil. Sim. A minha mãe e as irmãs, basicamente, injetaram em mim desde a nascença esta coisa dos Beatles, que era como se fossem meus tios. Aliás, a minha tia Teresa, que é a minha madrinha, que trabalha na RFM e que toda a vida, todo o merchandising que eu tenho dos Beatles foi ela que me deu. Aquilo era, aliás, o meu filho Nuno já trata os Beatles por tios por causa dela, por isso é o tio John, o tio Polo, o tio George, o tio Ringo. Aquilo era família. E eu achei que eram família até para aí 10 anos, achei que eram todos os mesmos tios. Porque eu disse, não, este é, aquele é o meu tio. Claro. E foi a minha iniciação à música e à medida que fui crescendo fui percebendo que aquilo não era só uma coisa que me fascinava a mim, que fascinava imensas pessoas. E fui crescendo com as músicas e ainda hoje, seja com uma reedição, com uma coisa que vais ouvir para trás, me fascina tudo. Desde a composição, às técnicas de gravação da altura, aos intérpretes. Uma banda em que todos cantam bem. O Ringo não canta muito bem, mas não desafina. Há muito mais gente a desafinar. Há gente aí com música na rádio desafinar muito mais que o Ringo. Tipo, sei lá. A minha referência plástica, em termos de som, é o Jeff Lynne, que é um tipo que é produtor e que fazia parte dos Traveling Wilburys. E dos Electric Light Orchestra, que é o tipo que produziu o Full Moon Fever do Tom Petty. Os Traveling Wilburys, que escreveu o Yugarit do Roy Orbison no mês. Que o Tom Petty produziu uma data de discos, pá, todos. Em Portugal uma pessoa não tem noção. Fui vê-lo a Londres o ano passado. Seis noites no outdoor e nas cotadas, pá, com os Electric Light Orchestra, sei lá. São gigantes. De estádios para cima, nos Estados Unidos são enormes. A casa dele que ele até mete medo que ele... Imagina, um tipo que escreve meio Yugarit não precisa fazer mais nada para o resto da vida. E ele já tinha feito coisas para trás que não precisava fazer mais nada para o resto da vida. Canções que não te passa pela cabeça que são dele. E ele tem esta coisa de... Ele era super fã do Roy Orbison e do Del Shannon e dizia que via aqueles vídeos antigos e via aquelas orquestras a tocar todas ao mesmo tempo. E que ele gostava daquilo. Mas gostava de tentar aquele som com ele a gravar os instrumentos todos por pistas. E eu sempre achei isso fascinante. Coisa dos overdubs. Tipo o Phil Spector era assim o meio caminho que era tudo ao mesmo tempo. Depois eco para cima. Este não. Aqueles são camadas e camadas e camadas. E eu gosto daquele meio caminho. Se tiver alguma performance eu prefiro. Ou seja, um baixo eu vou atirar a gravar juntos. Guitarras acústicas se forem duas. Se forem dois tipos a gravar ao mesmo tempo. Eu acho que fica muito giro. Depois dobra-se. Mas eu sou fã de... Das camadas. De ponto de coisas. Para chegar àquele som parecido que os Beatles faziam a minha parte. Tudo ao vivo. Sim, sim. Por isso é assim... É estranho. Porque gosto daquelas referências. E também tens os... Os canones modernos. Tipo eu não posso fazer produções em 2019. Com som à Beatles. Para que eu não gostar mesmo daquilo. Ou seja. O disco do Suave. Que está aqui atrás de mim ainda. Nós estamos a fazer. E eu sei o que é que ele gosta. E sei porque é que ele me chamou para fazer o disco. Porque é tipo o nosso Toys R Us de som. Ou seja. Nós podemos fazer o que quisermos. Aquilo é... Dá para pôr o som. Aquele som antigo e podre. E delays nas vozes. Ah Elvis. Isso dá um gosto bestial. Agora não pode despegar num... Não pode despegar num... Nas misturas do disco do Miguel Araújo. E fazer isso, por exemplo. A mistura do disco do Miguel com ele. E foi muito trabalhar porque ele queria... Este o último? O Giesta. O Giesta, sim. O Giesta. Aquele... Eu ia dizer 5 dias e meio, mas isso já foi. Não, foi o primeiro sim. Ah... E ele queria aquilo a suar. Há aqueles discos do Johnny Cash em que ele está sozinho. Ok. E eu achei que aquilo era peanut de fazer e é tramá. É tramá de pôr a suar bem. Mas... Porque eu também... Porque eu também... Sim, porque eu não sou... Eu não misturo discos. Mas o Miguel não queria um técnico a misturar o disco. Queria alguém... Que também tocasse e que tivesse... Proximidade com a... Com as coisas. Mas foi-me empreitado. Pá, acho que nunca mais faço. Não sei para o Miguel. Porque é... Há tipos a misturar discos maravilhosamente. Não vale a pena... Não vale a pena... Não vale a pena... Estar a fazer... A querer fazer tudo. Mas foi-nos a fugir. O meu filho mais velho era mínimo. Fomos para o Porto com ele com 15 dias. Pá... Para ouvir as músicas de casa do Miguel. Que já tinha misturado o disco. O disco ia sair e de repente quis refazer tudo. E andámos a remisturar tudo. Coisas a Miguel. Gosto... Gosto muito dele. Ele agora também tem um estúdio. Agora que nós temos outro. Pá, eu vou... Tenho que chatear-te, Miguel, para ir aí entrevistar-te também. Pá, eu aliás tenho que ir ao Porto. Tenho que fazer uma tour no Norte. Pá, temos montes de estúdios lá em cima. Tu não. Para visitar. Tu não tens. Tens o do Bessa também muito bom. Também já lá gravei. O João Bessa em casa dele. O João Bessa, claro. Sim. E... E tens... Pá, tens que entrevistar o Mário Barreiros. Mário Barreiros. E o irmão dele, para fazer um falo abaixo, o Pedro Barreiros, que foi um professor de baixo. Sim, sim, sim. Abraço, Pedro, se estiveres a ver isto. E Mário. O Mário é uma pessoa incrível. Eu gosto muito dele. Espero poder ter... Vir a ter a honra e o prazer de entrevistá-los a ambos e a todos os músicos e produtores do Norte. Mas deixa-me fazer-te agora aqui uma pergunta no sentido de concluir este segmento da nossa conversa, que é a seguinte. Como é que tu lidas com a questão do... a música ser radiofónica, não ser radiofónica, entrar em conflito com a própria criação? Tens essa consciência? Pensas nisso? Eu pensava muito nisso. Sempre que pensei nisso, as músicas ficaram-me uma grande cagada. Ou seja, sempre que tu fazes uma coisa direcionada para a rádio, sempre que as bandas vêm, ou que os artistas vêm falar contigo e dizem eu quero uma coisa para passar na rádio X ou na rádio Y. Exatamente. Eu não sei fazer. Ou seja, eu tenho alguma facilidade para fazer melodias catchy se for eu a compor e consigo entregar uma coisa como faria para mim. Tenho uma vantagem em relação, se calhar, a algumas pessoas que não ouvem tanta música. Eu ouço muita música diferente. Não deixo passar o single novo de Taylor Swift. Eu ouço tudo e gosto. E há coisas que gosto e que me influenciam mais e dizem que me influenciam menos. Por isso não sou daquele tipo que chegas ali como aquela malta que começam a falar jazz e tu tens que sair da conversa. Eu consigo falar mais ou menos mal, mas consigo. Se calhar não consigo falar tanto de Taylor Swift como uma miúda de 21 anos que adora aquilo de teus isques todos. Mas estou perfeitamente a par dos hits e da estética e, sobretudo, tenho bons relacionamentos com muita gente na área, técnicos e produtores, que trabalham bem esse tipo de canções porque eu não tenho medo de fazer parcerias. Nada como fazer uma parceria e ficas sempre a aprender mais coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que eu tenho uma estética muito... Não é que seja muito curta, mas tipo, é sempre trabalho de canções. Tipo, se vier alguém a dizer, pá, tem aqui uma jam de sete minutos, em que vamos estar aqui, uma cena eletrónica. Quando começares a sentir, é pá, não sou a pessoa ideal para fazer isso. Mas há muito da malta que o processo criativo deles é mesmo esse, não é? Sim. Para mim, das bandas mais fascinantes a fazer isso são os Capitão Fausto. É verdade, excelente exemplo. Tinha pensado exatamente isso. Metem as letras no fim e são todos os meus amigos. O Manuel tocou comigo e são... E aquilo é fascinante como é que saem canções no fim. Tipo, milagre. Eu já lhes disse como é que é possível uma banda compor os instrumentais... É muito da jam, não é? Aquilo. E depois pegam em segmentos, não é? E montam aquilo. É um trabalho duro e é obra aquilo. Parabéns a eles pelo último disco. Ontem mandei mensagem ao Domingos que estive a ouvir o disco de uma volta à outra, numa viagem que fiz e está incrível. Parabéns. Sim. Ok, muito fixe. Se calhar agora concluímos aqui este segmento. Já agora, malta, estes vídeos do Em Studio agora são divididos em 3 partes. Portanto, subscrevam este canal, já sabem. E não percam as próximas partes. João, obrigado. Obrigado a todos. Até já. Vamos passar para o próximo vídeo. Tchau, tchau.